Asociação Halibor Deficiente Matam Timor-Leste, o Subbanco Nacional Comércio Timor-Leste, atua de sistema atendimento subsídio para uma deficiência digno. Asociação Halibor Deficiente Matam Timor-Leste, Manlewana Quartane, portavoz Gabriel Fonsiano de Souza Dehan, asociação Halibor Deficiente Matam Timor-Leste, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, no Direção Instituto Nacional Segurança Social, atua de sistema pagamento subsídio no sistema atendimento para uma deficiência no idoso SIRAP. O Subbanco Nacional Comércio Timor-Leste, BNCTL, Ministério Solidariedade Social e Inclusão, Direção Instituto Nacional Segurança Social, atua de sistema pagamento subsídio no sistema atendimento. O Subbanco Nacional Comércio Timor-Leste, asociação Halibor Deficiente Matam Timor-Leste, Gaspar Afonso Haktuir, seramos e-factos com o atendimento sistema bancunian. Asociação Halibor Deficiente Matam Timor-Leste, asociação Halibor Deficiente Matam Timor-Leste, asociação Halibor Deficiente Matam Timor-Leste,